Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer uma manutenção aqui na Vulcan, vou trocar o filtro de ar e trocar as velas. Eu já removi aqui o banco, o banco traseiro, o banco dianteiro, agora tem que começar a soltar aqui os parafusos, soltar aqui, tirar essa carenagem aqui de cima, tirar essa carenagem aqui do lado, para poder tirar o tanque. Uma grande desvantagem dessas motos bicilíndricas, até as quatro cilindros, que muitas vezes tem que tirar o tanque fora, para poder fazer uma manutenção simples. Mas vamos lá, eu deixei o tanque esvaziar bastante essa semana, quase nem coloquei gasolina. Eu até agora ia tentar tirar aqui um pouco de gasolina, mas a mangueira ficou seca, zerada, sequinha. Eu acho que deve estar completamente vazio o tanque. Então vamos lá, soltar aqui os parafusos e começar aqui a remoção do tanque. Ó pessoal, então eu soltei aqui um parafuso 10 que tem aqui em cima, dois parafusos 10 ali em cima. Peguei aqui um calcinho aqui ó, de EVA, coloquei aqui outro calço de EVA aqui. O tanque está realmente completamente vazio, não sei nem como que eu cheguei até aqui. Então eu tenho que soltar aqui esse conectorzinho, né, esses conectores aqui que são um pouco mais chatos aí para soltar. Mas tem que pegar uma chavinha de fenda, tentar pressionar aqui, aos pouquinhos ele sai. Esse daqui, que é o da bomba de combustível, esse daqui é mais fácil, pega uma chavinha de fenda e vai subindo isso daqui. Aqui está praticamente solto, coloquei um pano aqui porque pode ser que vaza um pouquinho de gasolina. Se tiver alguma coisa no tanque ainda, né, que eu acho que não. Em paralelo a isso, tem que soltar essas duas mangueiras aqui também, ó. Bom, tanque ali então já removido. Agora a gente tem acesso aqui, tem aqui um módulo de injeção. A gente vai ter que soltar aqui esses parafusos, né, soltar alguns parafusos aqui de fenda, da caixa do filtro de ar. Deslocar tudo isso daqui. Soltei aqui então, esse módulo, soltei esse conector aqui, soltei esse outro conectorzinho aqui. Esse cabo aqui, né, que passa aqui todo o chicote aqui da moto, ele é extremamente preso aqui na caixa do filtro de ar. Então, é provavelmente para economizar fio, né, alguma coisa assim do tipo, às vezes um centímetro que o pessoal economiza um monte de moto aí faz a diferença. Mas realmente isso é bastante apertado. Então agora que já está solto, ó, então eu vou tirar aqui essa capa. Pronto, acesso então aqui ao filtro. Se eu fosse trocar o filtro de ar somente, seria só então soltar aqui esse parafuso, tirar aqui e colocar o outro. Só que eu vou além, eu vou trocar as velas também, então eu tenho que desmontar mais coisa. Só que antes de começar essa, prosseguir a desmontagem, aqui ó, corpo de borboleta. Eu tenho pavor de deixar cair alguma coisa lá dentro. Então, pegar, colocar um pano aqui, por precaução. Tomar cuidado para não cair nada aqui dentro. Se cair alguma coisa dentro, você tem que abrir o motor da moto para tirar. Então eu vou soltar aqui esse parafuso. Removi o filtro. Rodou 22 mil quilômetros esse filtro aqui. Confesso que eu achei que ele estaria em uma situação bem, bem pior. Bom, agora o próximo passo, então, é remover essa caixa aí. Eu não sei se vai pegar aqui na GoPro. Olha, mas tem um parafuso Allen bem ali, ó. Não sei se vai pegar, porque essa GoPro aqui ela não tem tela, né? Não tem monitor, então não tem como eu saber. Mas bem aqui, nessa direção, tem um Allen aqui, ó. Então, olhando assim, ó, de frente, tem aqui essa parte aqui, né, do corpo de borboleta. Então, bem aqui, lá no fundão, bem escondido, tem um Allen ali. Eu vou ver qual que é a medida dele, tentar alcançá-lo ali para tentar soltar essa parte aqui. Olha, eu afrouxei ali o parafuso e, ó, agora soltou aqui. Só que tem uma outra mangueira lá atrás, vamos ver se vai ter que soltar também. Eu usei essa chavinha aqui, ó. Tem esse tipo de ponta. Deixa eu ver se tem a medida dela aqui. Eu acho que ela é 3, acho que ela é 3 milímetros. Ó, então é esse parafuso mesmo que eu tenho que afrouxar. E agora tem essa outra mangueira aqui, ó. Provavelmente eu vou ter que soltá-la, porque as velas estão aqui, ó. Eu já fiz aqui, então, a remoção da bobina aqui desse lado. Eu fiz a remoção da vela. Estou instalando aqui a vela para poder mostrar a ferramenta que vocês têm que ter. Ó, tem que ter um cotovelo aqui. Porque aonde fica essa vela, tem toda essa caixinha, tem essa mangueira aqui. Então, eu teria que desmontar muito mais coisas se por acaso você não tiver esse cotovelo. Precisa também uma mangueirinha para poder rosquear e desrosquear a vela, que ela fica bem lá no fundo. O acesso ali é bem difícil. Esse daqui, então, que é o mecanismo, tá? Tem que usar uma chave de vela tamanho 16. Aí eu tenho aqui um pequeno extensor. Que dá aproximadamente aqui uns 8 centímetros, mais ou menos. Tem que ter, então, esse cotovelinho aqui, para poder colocar aqui. Esse extensor aqui. Então, a chave catraca. Então, só dessa maneira que a gente consegue tirar a vela para aquele cilindro. Ó, aqui está a vela que eu tirei de lá. A vela que essa moto usa é a CR9E e A9. A queima dela está boa. Aqui é uma vela de irídio. Ela está dentro da medida ainda. A medida aqui na vulca é de 0.8 a 0.9. Ela está aqui com 0.8. Está, então, perfeita. Aqui é importante, né? Não pode se confundir com os conectores aqui das bobinas. Notar que aqui, ó, tem o número 1, tem o número 2, né? Cilindro 1, cilindro 2. E tem uma seta. Então, a ponta aqui da bobina, ela tem que ficar aqui virada para a seta, tá? Não pode ficar nem mais para cá, nem mais para lá. Para soltar aqui essa bobina, a gente pega aqui uma chave. Vai forçando aqui, com cuidado. Vai mexendo, que ela vai subindo. Pronto, eu forcei, ela soltou. A gente vem puxando, ó. Aqui tem essas mangueiras que atrapalham um pouco. Aqui a bobina, tomar cuidado para não deixar cair no chão, nada. A mangueirinha serve para isso. Depois que você desafrocha a vela com a ferramenta, você coloca a mangueira. E aí você acaba de desrosquear com a mão. Depois, para colocar a vela nova, vai fazer a mesma coisa. Vai encaixar aqui a vela nova e rosquear com a mão. Tanto a vela nova quanto a vela antiga. Ambas estão aqui com 0.80. Dá para ver aqui, ó, que elas estão iguais. Na verdade, essa vela aqui eu achei que ela estaria muito mais gasta, mas ela é de iridium, né? Então elas estão iguaizinhas. Não sei se na câmera vai pegar, mas não tem... A moto rodou 22 mil quilômetros, não tem desgaste algum. Detalhe que no manual da moto falava para substituir a vela com 12 mil quilômetros. Coloquei a vela, então, com a mangueirinha. Aí a gente vai girando ela até não girar mais, tá vendo? Esse aqui é o aperto máximo com a mão. Aí agora eu vou tirar aqui essa mangueira. E agora eu venho com a ferramenta para poder dar o aperto. Eu vou fazer, então, aqui a substituição do filtro de ar. Esse aqui é o original da Vulcan. É, como eu falei para vocês, ele já está em estado razoável. Pensei que tivesse pior. Eu vou fazer a substituição, eu vou colocar esse filtro aqui, que vai durar muito porque ele é lavável. Então, vamos lá, eu vou aplicar aqui o... Confesso para vocês que nunca, nos meus carros, motos, eu nunca utilizei esse tipo de filtro. Vai ser a primeira vez que eu vou utilizar. Tomar cuidado com esse tipo de filtro aqui, ele não pode ser colocado na moto sem a aplicação do óleo. Tem que colocar o óleo. Bom, eu vou aplicar por tudo aqui. Tem que ficar todas as áreas do filtro vermelhas. Eu acredito que o que é em spray deve ser mais fácil, só que eu não achei para comprar em spray, não. Eu vou fazer essa aplicação aqui de ambos os lados e diz que depois é para aguardar ainda 20 minutos antes de colocar na moto. Filtro, então, lubrificado. Já limpei ali a caixa. Já limpei essa caixa aqui também. Então, fazer a instalação do filtro e começar a remontagem. Bom, pessoal, eu vou verificar como que está aqui o pré-filtro da bomba de combustível da Vulcan. Aqui é o tanque dela, aqui é o pré-filtro. O manual recomenda a substituição do pré-filtro com 24 mil quilômetros, né? A moto está com 22 e 500, só que como eu desmontei ela hoje para poder trocar vela, trocar filtro de ar, então tem que tirar o tanque. Então, eu vou aproveitar e vou verificar aqui como que está o pré-filtro. É interessante que se você liga na Kawasaki, eles falam que não tem isso aqui para vender. É que isso aqui é substituído junto com a bomba como um conjunto. Mas aí, por que que no manual fala, então, para verificar isso aqui com 24 mil quilômetros, né? Bom, o tanque, ele está vazio. Eu, na verdade, não sei nem como que eu cheguei até aqui com ele. Mas, para você fazer esse serviço, ou você tem que tirar a gasolina do tanque, ou então você deixa ele ficar bem vazio. Então, eu vou soltar aqui esses parafusos e vamos ver aí como que está. Olha, eu acredito que para ter acesso aqui eu devo soltar esse parafusinho aqui, soltar aqui esse conector, soltar aqui esse outro parafusinho. Aí eu acredito que eu consiga soltar essa parte aqui da bomba e aí ter acesso ao pré-filtro que está lá dentro. Bom, eu estou... Desmontando aqui tudo, pessoal. Está um pouco difícil aqui até para filmar e fazer o procedimento, porque isso aqui, na verdade, eu nunca nem desmontei. Mas aqui está parecendo... Realmente, assim, parece um Lego, sabe? As peças vão aqui encaixadas. A gente vai soltando os parafusos. Vai soltando os parafusos e vai desencaixando as peças e vai, enfim, chegando. Ó, aqui eu cheguei até o pré-filtro de combustível. Não sei se vocês estão vendo, mas tem sujeira aqui, ó. Tá vendo? Ó, tudo sujo aqui, ó. Tá vendo? Tá bastante sujo, né? E lá na Cavazwack eles falam que não precisa trocar isso daqui. Só que no manual, no manual fala que precisa. Então, vamos ver. Eu vou seguir aqui nessa desmontagem aqui. Vamos ver como funciona. Aqui é o regulador de pressão. Então, aqui é a bomba de combustível em si. Vamos lá, vamos seguir a desmontagem aí. Ó, uixi. Caiu a gasolina aqui, ó. Aqui com o pré-filtro novo. Vou dar para eu ter mais ou menos aqui uma noção de como que ele vai ficar. Ó, aqui eu simplesmente desencaixei, tirei um e coloquei o outro. Tá? A única diferença é que essa pecinha aqui, ó, ela não está encaixando aqui perfeitamente, tá? Ó. Ela teria que fixar ali, mas não está fixando, ó. Olha como que ela fixa nesse. Então, ela é um clique, tá vendo? Naquele ali, não. Mas, enfim, eu acredito que não tem problema. A peça aqui, ela tá bem firme, tá bem fixa. Vamos colocar. Tá? Eu confesso que eu não sei se essa sujeira, se isso daqui é sujeira, ou se esse filtro original, ele é a base de carval ativado, alguma coisa do tipo, enfim. Por isso que ele é assim, escuro, tá? De toda forma, tinha bastante sujeira aqui em volta dele. Então, agora, tem que proceder aqui o inverso, né? Fazer aqui a montagem aqui, inversamente, como foi desmontado. Bom, pessoal, o serviço aqui na VUCA, então, finalizado. Fazer uma observação aí pra vocês, referente ao pré-filtro de combustível. Aqui tá o pré-filtro, o novinho, que eu tinha acabado de colocar. Por algum motivo, eu coloquei esse pré-filtro novo, e a moto não ligava. Então, eu desmontei tudo, voltei o pré-filtro velho, né? O sujo, e agora, a moto tá pegando. Então, fiz a substituição do filtro de ar, coloquei um filtro de ar lavável, utilizei o óleo da Cayenne pra poder fazer a lubrificação, fiz toda a limpeza da caixa de ar, troquei as velas, o que mais? Fiz uma limpeza também, troquei por baixo, né? E tá aí. A moto aí verificada, agora eu vou só fazer a lubrificação da corrente, a limpeza da lubrificação da corrente, e já era. Mas, eu só não vou mexer ainda hoje nesse tanque de novo, ficar batendo cabeça com ele, com aquele pré-filtro, por causa da hora, já são quase seis horas da tarde, mas, mas, eu queria descobrir, né, o motivo de não ter funcionado com aquele pré-filtro. De repente, uma hora agora eu já sei como que desmonta e tudo, né, tranquilo, então, na próxima vez, qualquer dia eu pego e desmonto o tanque e verifico. Uma observação, não sei se vocês vão escutar aí pelo vídeo, esse barulhinho, que eu acreditava que era a bomba de combustível que fazia barulho. vamos lá. Esse barulho não é da bomba, esse barulho é da... do corpo de borboleta, que quando a gente gira aqui a chave, ele mexe ali o corpo de borboleta, elas se ajeitam ali na posição e por isso que é esse barulho, então não é barulho da bomba de combustível. Bom, vamos lá, tá partindo aqui, né, só pra vocês verem funcionando. Prontinho. Já era, serviço concluído aí. Bom, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!